Oi gente, então eu tô gravando esse vídeo hoje pra contar a vocês como foi minha experiência fazendo a tomografia computadorizada e escaneamento. Mas antes disso, pra vocês que não me conhecem, o meu nome é Cissa Alves, esse aqui é meu canal, meu cabelo tá todo bagunçado. E nesse canal eu falo um pouquinho das minhas experiências com a cirurgia de expansão de maxila e as minhas expectativas em relação à cirurgia ortognástica que já tá bem pertinho do que eu fazer. Então, pra você que não é inscrito, já se inscreve aqui. Como eu falei nas minhas redes sociais, o YouTube mudou a política de parceria e pra eu conseguir monetizar os meus vídeos, eu preciso de mais de mil inscritos e eu ainda não tenho. Então, já aproveita e se inscreve aqui no meu canal, não te custa nada, tá bom? Então, como vocês sabem, eu tô... minha cirurgia vai ser feita pelo SUS, né? A cirurgia ortognástica, assim como a cirurgia de expansão de maxila também foi feita. E eu tenho que tá me deslocando pra capital daqui do meu estado, em Salvador. Eu sou da Bahia e eu moro no interior, na cidade de Jequié. Eu tenho que me deslocar toda vez que eu preciso fazer algum procedimento com cirurgião ou que envolva lá o hospital onde eu vou operar. E o orientador do meu cirurgião, ele pediu que eu fizesse a tomografia computadorizada e o escaneamento. E são dois exames que não são feitos pelos SUS e são caros, né? E ele orientou que eu fizesse lá em Salvador numa clínica especializada em fazer tomografia na parte ortodôntica. Então, há duas semanas atrás, hoje são 28 de março de 2018, há duas semanas atrás eu fui em Salvador pra poder fazer a tomografia e o escaneamento, né? E eu nunca tinha feito nenhum dos dois procedimentos e eu fiquei, assim, impressionada com a tecnologia do escaneamento. O escaneamento é em 3D e eu cheguei lá na sala, né? Pra fazer. Foi um técnico que fez. Eu sentei na cadeira, tipo cadeira de consultório mesmo, adontológico, e na frente tinha um monitor. E aí o técnico me deu aquela... eu não sei o nome daquilo, mas aquelas pazinhas que esticam a boca da gente, que deixa a boca bem arreganhada. E eu tive que me torturar segurando aquilo, esticando aquilo na minha boca, quase lasca, pra o técnico poder fazer o procedimento, né? Então, eu fiquei com aquilo, esticando minha boca, e o técnico veio com equipamento tipo um equipamento de ultrassom, passando em toda a região dos meus dentes, da gengiva, tanto na parte inferior, quanto na parte superior, tanto com a boca aberta, quanto com a boca... com a arcada... eu fazendo a mordida, né? Não vou saber me expressar agora, mas enfim. E é muito louco, porque enquanto ele passava aquele instrumento nos meus dentes, tinha a imagem perfeitinha na tela dos meus dentes. E eu achei aquilo impressionante, né? A tecnologia. E depois que eu fiz o escaneamento, eu fui pra outra sala fazer a tomografia. O tomógrafo que eles usam, eu achei parecido com o raio-x panorâmico, com o equipamento do raio-x panorâmico, né? O técnico me posicionou no aparelho, colocou um negócio de encaixe, eu posicionei meu queixo e ele colocou um negócio de encaixe, acho que pra eu não movimentar a cabeça, apertou um pouco aqui, e foi horrível aquela sensação. E ele pediu que eu ficasse imóvel, se fosse possível eu não respirasse, pra que não precisasse se repetir, né? O exame, porque pra ter mais precisão, eu teria que ficar imóvel. E eu tentei ficar o mais imóvel possível, tentei me concentrar, ter com o olho fechado pra me concentrar, pra poder sair logo daquele equipamento, porque eu acho que foi pior do que o da ressonância, né? Por ter apertado aqui minha cabeça, foi incômodo. E aí eu ainda não tive acesso ao resultado desses exames, os exames foram direto para o cirurgião, pra ele planejar a minha cirurgia. Nesse mesmo dia que eu fiz a tomografia e o escaneamento, eu fui no hospital Irmandus, que é onde eu vou operar, pra poder marcar minha consulta pré-anestésica. E semana passada eu tive que retornar em Salvador pra fazer a consulta pré-anestésica. O anestesista viu os meus exames pré-operatórios, né? Que são os exames de sangue, urina, o eletrocardiograma e o raio-x de tórax, né? Tá tudo ok. Então, segundo o anestesista, eu já tô liberada também pra fazer a cirurgia. E é isso. Eu postei nas minhas redes sociais também, no dia que eu fiz a pré-anestésica, um texto contando o quanto é cansativo, o quanto não é fácil conseguir as coisas pelo SUS. E até desabafei dizendo que várias vezes pensei em desistir, porque realmente é... Como é que eu posso dizer? É difícil, né? Você se deslocar, tem a questão do perigo nas estradas, você perde noite, você abre mão das suas noites de descanso, né? E você... Normalmente eu chego lá em Salvador de madrugada e tenho que ficar no hospital de madrugada em fila, né? A gente se cansa, tem que ficar sentada naquele chão que não tem um cheiro agradável ali perto, né? É um... Lá no bairro do Hospital Irmã Dulce, tem várias pessoas que vivem em situação de rua, então a gente corre risco, né? Então, assim, não é fácil conseguir as coisas pelo SUS, principalmente quando você tem que se deslocar da sua cidade. Então, várias vezes eu pensei em desistir, né? Me senti cansada, ainda tô me sentindo cansada, mas graças a Deus os preparativos do pré-operatório já acabaram. Então, eu agora retorno em Salvador agora pra fazer a cirurgia, pra me internar, fico três dias internada, e aí fico mais algum tempo lá em Salvador pra não ter esse transtorno de tá indo e voltando, né? Eu fico mais um tempo pra passar pelas revisões, e agora eu tô me sentindo aliviada, né? Aliviada e cheia de expectativas, apesar de que eu não tenho tanta expectativa quanto algumas pessoas têm. Mas assim, eu tô na expectativa de fazer a cirurgia logo, de descansar de todo esse processo, né? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar aqui embaixo o link do meu Instagram, o link do meu Face. Vocês têm total liberdade de me adicionar, de me seguir, de me chamar inbox, de me chamar no direct. Tô falando tudo errado. De comentar aqui nos comentários, eu sempre respondo, eu sempre aceito os convites de amizade. E, na medida do possível, eu sempre tô respondendo. Eu queria falar algo pra vocês. Tem algumas pessoas que estão comentando aqui nos comentários do vídeo, respondendo outros comentários, e o YouTube não tá me notificando dessas respostas. Então, há uns 15 dias atrás, eu olhando os históricos de comentário, eu vi o tanto de gente que vinha comentando nos vídeos, e eu não respondi simplesmente porque o YouTube não me notifica. Então, eu quero pedir desculpa a vocês e pedir pra sempre comentar, nunca responder os comentários dos outros, porque isso dificulta a minha visualização. Pedir desculpa a vocês novamente, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, fiquem com Deus! Tchau, fiquem com Deus! Tchau, fiquem com Deus!